Sabe rapaziadinha, tava aqui pra mais um videozinho diferente aqui pra vocês Hoje eu vou tá jogando aqui esse joguinho aqui ó, Super Chicken Jumper Que é o joguinho do Gemma Please né mano E que sub salve aí Vitor, caso você esteja vendo esse vídeo né mano Provavelmente não, mas se você estiver vendo, saiba que eu... Que você tem que beber água, não esquece disso Mas enfim mano, vamos jogar esse jogo aí Eu não vi exatamente como é que funciona O que eu sei que tem a ver com aquele joguinho lá do dinossaurinho da internet, tá ligado? Quando você fica sem internet né Eu lembro que eu vi o vídeo dele falando sobre esse jogo Mas faz muito tempo mano Enfim, vamos jogar aí, vamos ver né Mas antes o likezinho aí embaixo E se inscreve pra receber os próximos vídeos hein Tem vídeos novos todos os dias ao meio dia E caso você queira me apoiar, me achar o pixel aparecendo aí na tela Qualquer valor é muito mais do que bem-vindo Vamos lá então né rapaziada Novo jogo aí Ah peraí, tem um modo história desafio Nossa, aqui eu não sabia não mano História desafios eternos, senha, cutscenes e crédito, ok? Cara, vamos lá, história normal né, por enquanto Tá aqui dando um telefonezinho, ok? Eu caguei pra história, agora que eu vi que eu passei, tá bom Tá a W ou a setinha pra pular, ok? Isso aqui pra andar Isso aqui, que sinal que é esse véi Z? Isso aqui é um L e um Z? Eu acho que é né Tá meio bugado Tudo bem Tá bom, como é que eu inicio a parada? Vamos lá meu filho Ah tá, começou agora Tá, eu nem vi o que ela falou Ok Foi muito rápido mano Mas tá bom, tamo aqui nesse helicóptero A gente tem essa galinha aí, sei lá o que é isso É, uma galinha né, chicken Faz sentido Ah tá, eu tinha que pular na nossa cerveja e ficar aqui o tempo todo véi Tá bom, tá bom, começou agora Ok, chegamos É a Olivia falando, ok Só evite essas árvores e você vai ficar bem, ok? Ah desculpe, vou parar de falar agora E ela usou aqueles emojis lá, cringes Tudo bem então Tá, eu só tenho que ir pro landinho por enquanto né Eu tenho uma mira inclusive Só que ela tá meio bugada né Eu acho que eu vou ter que reabrir o jogo Ué, eu tomei dano? Não vi What the fuck véi Pera lá, pera lá Tá bugada a minha mira mano Conserta aí de mapa Estão na vergonha mano Vai trabalhar Pera aí, pera aí Ah tá, é de fase mano Ah tá, ufa né Ah tá, agora tudo faz sentido Agora entendi mano Pô, não sabia que era de fase mano Ainda fiquei grandão Esse cogumelo te deixa grande, ok? Percebi Tá, ok, eu tomei dano, ok Pera lá, pera lá mano Tudo bem, eu tenho que pegar aqui Um pouco sobre o jogo né mano Pera lá Tudo bem, só ir pulando aí normal A mira tá bugadinha ainda né Tá, aqui tem um cogumelo diferente E eu tomei Pera aí mano Deixa eu entender aqui o jogo um pouco Tá, fiquei grandão Destrói todo mundo Todo mundo dando caras árvores Sou a favor do desmatamento Tá, agora eu sou esse O que que é isso véi? Ah tá, isso aqui é alguma coisa ruim Eu acho, entendi Ah tá, tô entendendo agora mano Aí passei de fase Beleza, ganhei aqui com o chapéuzinho Legal mano Cadê o chapéu? Deixa eu botar ele Ah tá aqui ó, bota aqui então Tá maneiro Parece o Diana Jones Versão frango Cuidado com essas piranhas Da sua frente Haha Entendeu? Porque aqui tem peixes Desculpe O que que essa menina tá falando véi? Tudo bem, tudo bem Vamos lá Vai passando, vai passando Tá, isso aqui Isso aí é um peixe? Ah não, isso aqui Ah tá Ai tomei mano Falou pra ter cuidado com os peixes Vem uns passarinhos do nada Pera, pera Ok Calma, calma Nossa senhora, eu sou horrível Nisso aqui Agora eu tô percebendo Calma, calma Ok Tá, tem como eu tirar neles? Eu acho que não né Essa menina aqui tá servindo pra nada Tá, só que eu acho que eu posso Pera aí mano Tô uma merda Pera, pera, pera Ó Meu Deus do céu Calma mano, calma Tem que ter paciência Calma Ah tá, eu não posso relar Ok Tinha que eu podia relar em cima Tudo bem, tudo bem Tô entendendo, calma Nossa, mas aqui não tinha o que eu fazer véi Calma, ok, ok Calma Fui direto pra boca da piranha Maluco, vai ser só eu morrendo Vai, pera Não, não Ok, tô vivo, tô vivo Calma, calma Ah não, isso aqui é mano Eu penso que eu posso relar, tá ligado Tá foda véi, pera lá E a menina continua bugadaça Calma aí Pera, pera, pera Ok Ah não Agora eu vou try hard down, meu irmão Ok, ok, passei Ufa mano Mano, eu não ia passar dessa parte Meu Deus do céu Me desculpa por aquela piadinha de antes Ok Não desiste de mim Ok, Olivia, tudo bem mano Só cala a boca agora, por favor Calma, calma, calma Ai, ai Nossa, aí foi difícil, hein mano Pô, o Gema quer que eu Que eu vire um deus gamer já Não é assim, meu irmão Calma, calma, calma Aqui, ok, ok Calma, ok Pera, pera Ok Não deu Ok E travou o jogo Bom, simplesmente o jogo crashou, mano Mas tudo bem Vamos voltar a jogar aí Acho que a mira agora tá de boa, né Graças a Deus Vamos continuar aí no modo história Tá, eu tô aqui na fazenda Tabucando aqui as coisas Pera, mano Vamos aí, vamos aí Por favor, não trave, né Faz favor aí Será que eu vou começar tudo de novo? Acho que não, né É sacanagem, né Qual é, Vitão? Ah, acredito que eu votei tudo, mano Qual é, Vitão? Bora optimizar isso aí, véi Ok, tô passando Tô passando Vamos, vamos Não, acredito, véi Olha essa piranha Pera Ai, tomei Vamos lá, filha grandão Então bate todo mundo, otários Morre, morre, pera Pera, ok Calma, calma, calma Ok, ok Calma, calma, calma Boa aí, ficou muito difícil, véi Ah, não, mano Vou ter que mandar mensagem pro Gemma, please Pera, pera, pera Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ok, bem aqui o bagulho Boa Vira gigantão aí Tamo junto Pera, vai acabar, vai acabar Ok, deu bom Boa, mano Item desbloqueado Faca, ok Vamos ver isso aí Será que eu posso bater nos bichinhos agora? É, não faz nada Ou será que faz? Não, então Pera, não quero o chapéu não Eu quero a faca, véi Tá, botei a facinha aqui agora Só que a descrição tá com o chapéu e não com a da faca, né? Mas tudo bem Vamos trabalhar aí, Vitor Qual é? Você está muito perto do monstro, ok? Você vai precisar daquela faca da sua mochila Eu sinto muito por demorados pra te entregar ela Tudo bem, então, moça Calma, calma A mira tá bugada ainda, véi Como é que eu uso a faca, inclusive? Olha, tomei Na moral, deixa eu clicar aqui, véi Boa, ok Tá muito bugado, mano Calma, calma Calma, calma Ai, tomei Mano, mas é foda que eu não tô vendo nem a mira, véi Tá sumindo ela Qual é, Vitor? Calma, calma Ok, Deus, passei Ai, tomei Pera, pera, pera Ah, tá se apertando Ah, eu botou o direito Ah, agora tudo faz sentido Pera lá, então Ó, bate aqui Ah, tá, entendi, entendi Morreu o cacá Ok Pera lá, pera lá, mano Eu não consigo ver meu mouse Aí, ok, beleza Calma, calma Ok, ok Bate aqui, não precisou Calma, calma Ok Ok, aqui Ó, bateu aqui, não precisou Calma Ai, meu Deus, tô vivo, tô vivo Pera, pera, pera Ok, ok Tá acabando, tá acabando isso Boa Ah, moleque Tá, cadê ele? Ele deveria estar aqui Ai, meu Deus, ali tá ele É tão medonho Você pode acertar as bolhas que ele gospe Mas você também consegue acertar ele sempre Ok, então Peixe zumbi É um bossezinho Ah, tá Ó, legal, mano Deixa eu bater aqui nele, então Pera lá Vamos lá, vamos lá Pera, pera, pera Eita, bicho Tem que entender as mecânica Eita, amei Tinha que pular mesmo Pera lá, então Tá, ele vai tacar aqui Eu posso dar uma Não deu, não Queria dar uma facada nele Calma, calma Nossa, nem sabia que ele ia vir, velho Pera aí, mano Tá, ele aparece ali no canto Não Porque ali é a minha sombra Pera lá, pera lá Ah, tá, ele aparece com essas bolinhas Ah, tá Entendi, entendi Tá, como é que eu reboto as bolhas dele, né Deixa eu ver Tá, não é assim, não Calma, bate nele Não foi A mira continua pro gadaça E eu tomei Calma, calma Bate nele Ah, agora foi Difícil, né, mano Pera lá, bate nele Bate nele Bate Não foi Tomei dano Pera aí, mano Pera aí, bate nele aqui assim Não foi Não vou conseguir passar da primeira bota do jogo, né, mano Tá, calma Pera, pera, pera Agora Isso Tá, tem como eu rebater o negócio que ele taca também, né, mano Tem que lembrar disso Mas como é que eu faço isso, velho Pera lá Ó, agora vai, eu acho Não foi Calma, calma, calma agora então Agora então, vai Isso Ah, agora sim Calma, calma, calma De novo então, vai Isso, isso Ah, não foi a outra Tudo bem Agora eu peguei a mecânica, mano Tá, vamo lá, vamo lá Ok Tá, isso aí tu tem que só desviar, né Que não tem como devolver, não Mas agora vai, meu irmão Ó Ai, não vi Ai, tem como bater Ah, moleque Tá bom, tô compreendendo Tô compreendendo aos poucos Ó Dale Isso Tô indo bem agora, mano Pera, pera, pera Que você vai fazer, moço Ok, vai pular Ok, bate Ah, não foi Ah, não Maluco, é difícil, velho Pera, pera, pera Ok Ok, bate Isso Vamo, vamo Aqui Ai, não foi Pera, de novo, de novo Isso, ok Vamo, vamo Ó Aqui Isso Quase na metade Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ali desse lado, ok Só ir desviando, ok Vamo lá, vamo lá Ó, ok Calma, bate Isso Tudo bem, tudo bem Metadezinha, mano Vamo lá, vamo lá Ok Calma, calma, calma Ó Aqui Isso Tá quase, mano Por favor Calma, 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 calma Ok, ok De boas Calma, calma, calma Ok Vé, ele não pode fazer isso, velho Você queima a fraqueza minha Calma, calma Ó, ó Toma Isso Quase lá, velho Pelo amor de Deus Ai, pera aí Eu não sabia que ele ia fazer isso Ok, bate Ok, vamo lá, mano Só mais um pouco Vai, ó Agora, vai Dale Isso, bate Ai, valeu, mano Chupa, vindo, seu viado Eu comecei a investigar o cara Do nada Meu Deus, você conseguiu Não que eu achasse que não Eu iria conseguir Calma a boca aí Vagabunda Desculpinha Ela fala muito Cringues, velho Tá, ganha aqui o chapéu Propulsor, beleza Mais um upgrade aí, mano Vamo ver isso aí Tá, agora tem uma historinha Ok Tá, ela vindo aí atrás de mim E aí, você conseguiu O mar não tá pra peixe, não Entendeu? Tipo, ele era um peixão Desculpa Ai, vontade de morrer Não sou tão engraçado Quanto a senhora presidente Ok, então Super Tiki Jumper Tamo aí Agora, vamo pra floresta Ah Entendi, mano E aqui, provavelmente, vai ter mais um boss, né, mano Legal, legal Aliás, eu já tô na floresta Pera aí, não entendi Ah, tá, tava na fazenda Ah Entendi, mano Vamo aí, então Pera aí que eu ganhei uma Pera aí, agora tem um negocinho Uma historinha Sim, você conseguiu, Tiken Eu sabia que podia confiar em você Acho que podemos dizer que O mar não tá pra peixe Todo mundo ri muito, ok Mas não podemos nos fazer de garinha morta, Tiken Você ainda tem muitos monstros pra destruir E o próximo não é um peixe morto Essa é a capa do jornal de uma cidade pequena na Alemanha Leia a notícia Oh, claro, desculpa Que burrice a minha Uma galinha lendo Esqueci que você não sabe ler alemão Mas aqui diz Pessoas desaparecendo em região florestal Mas não tema, pois você terá uma nova companheira Essa aqui é a... De novo Nem tem graça isso Quem tá fazendo isso? Eu vou matar De qualquer modo Essa é a Mia Ela odeia basicamente tudo e todos E pode ser considerada uma péssima pessoa em geral Boa sorte com isso Ok, então, mano Ganhei uma nova aliada aí Ok, passarinho Meu nome é Mia Mas pra você é... Na real, não é nada pra você Blá, blá, blá Essa floresta é escura Blá, blá, blá Cuidado aí Ok, então, né, mano Foda-se Tudo bem Vamos lá, então Calma, matei que o bichinho é boa Eu sou com ela aqui Acho que eu não posso relar, né, mano Faz sentido Pera lá Ok, bate de novo isso Ah, agora tô indo bem, mano Tem que botar aquele chapeuzinho, né, mano Pera lá Ó Ai, tomei Deixa eu botar ele aqui, então Tá, bota aqui o chapeuzinho Não aparece direito, né, cara Tá bugadaço Tá, ele é uma folha Legal Vamos ver isso Será que eu tenho alguma habilidade com ele? Não Ou talvez tem, não sei, né Ah, tá, acho que eu tô pulando mais alto Acho que é, né Não deu pra ler por causa que tá bugado, né Vamos aí, então Vamos aí, vamos aí Vou te dizer que os gráficos tá bem bonitinho, cara Eu gosto desses gráficos com oito bichos, tá ligado Ai, tomei Perdeu o playboy, apareceu ali Tá bom, calma Calma Ok, ok Vamos aí Toma, ok Isso, isso Ó, a faquinha tá ajudando demais, mano Vamos aí, vamos aí Ok, toma Ele não precisou Calma, calma Ai, ai, quase tomei Pera, pera, pera Ok, de boas, de boas Vamos aí, tá quase acabando Beleza, mano Quase morri bem no final Tá, momento de curiosidade divertida 3, 3, 3, 3, 3 Eu odeio sapos Eu odeio a presidente E eu especialmente te odeio Tá bom, então, né Ó, agora tem um sapo, ok Pera lá Ele só dá uma puladinha Ele quer, bate nele, otário Nossa, despedacei o sapo, velho A criança é brabo Pera, pera Ai, tomei Calma, calma Toma ali, ok Pega aqui o bagulho Boa Até contar, então Vamos aí, vamos aí Quase tomei Pera, pera Ó, sapinho de novo Só pular Ok, pula pra cá E acabou, beleza Ganhei aqui o bumerangue, mano Olha que da hora, velho Tem vários intensivos Com mobilidade diferente, tá ligado Gostei, gostei Vou botar aqui, então Se não tivesse bugado Aí, calma Ok, foi Só não sei o que ele faz, né, cara Vamos descobrir Tá, agora Isso aqui não é um lugar Para uma gata Tá bom, então, né, moça Eu devia estar em casa Comendo lasanha Mas aqui estou eu Com um pasto e um saltitante Tudo bem, então, né Tá bom, agora Ó, gostei, mano Caraca Bate de novo Ai, tomei, pera aí Bate, ok Calma, calma Bate de novo Ah, não, pera aí Ah, segue o meu mal Vixe, mano Isso não vai funcionar comigo, não Porque tá bugado, né É, não vai funcionar muito bem É, vou retirar, então, na gema Qual é, aí Vamos largar aí os roteiros Vamos consertar aqui os bugs Calma, ok Ok Ai, quase Pera Não, isso, matei Boa Vamos, vamos Qual é, beleza Ufa, mano, boa Mas eu queria usar aquele bumerangue, né, mano Acho que contra o boss Vai ser horrível de jogar Cogumelos são extremamente venenosos Eu recomendo que você coma um Mil Tá bom Ah, eu preferi aquela outra mulher lá sem graça, hein, mano Tá melhor Essa aí tá acabando com o meu psicológico Tá bom Vamos aí É, 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 quase É, tomei Calma, calma Calma, ok Ok, ok Ok, deu bom Calma, calma Fica calma, né Fica calma Fica de boa Fica sereno Vamos aí, vamos aí Isso, isso Calma Pera, pera, pera Ok, boa, mano Mochila a jato Opa Gostei, mano Gostei Bota aqui, então, o jetpack Estou ouvindo gritos Estão ouvindo do fim desse caminho Não que eu ligue logo assim Tudo bem, então, né, moço Então cala a boca aí, faz favor Calma, calma Tá, fica a mochila a jato faz, véi Tá, fica grandão aqui embaixo de todo mundo Otários Pera, pera, pera Esse aqui eu tenho que usar espaço? Ah, é isso mesmo Pera lá Calma, calma Ok Arrisquei e deu bom Pera lá, então, mano Só esse aqui tem que usar na hora certa, né Ah, não, pera lá Eu tenho que apertar Ah, não entendi os controles, véi Pera lá, o espaço Ah, tem que apertar duas vezes Ah, tá, atendi Não sei se funciona muito bem nesse mapa, não, né Porque vai muito alto Pera, pera, pera Tô vivo, ok Tô vivo, não Pera lá, esse cogumelo é muito grande, véi Pera, pera, pera Aí, tomei Pera, pera, pera Mano, não tá passando, véi Eu vou ter que usar o chapéu, véi Senão eu vou ter que ficar dando o jetpack, né Ó, eu tenho uma conquista, véi Prepare to die edition, ok Deve ter morrido já umas 100 vezes, tá ligado Aí eu tenho essa conquista Calma, calma, calma Não, é muito difícil, véi Vou pegar o chapéu mesmo É melhor, é melhor Ó, agora eu gostei Não Calma, calma Isso, isso Ok, ok Calma, calma Ok, ok Calma, calma Calma, calma, senhor Calma, calma, senhor galinha Pera, ai, tomei Maluco, eu vou passar essa fase, véi Tô ficando irritado Pera Tipo um cap res esse aqui, né, mano Ai, tô vivo Tô vivo, na cagada Não tô mais, não Pera, pera, pera Calma Ai, tomei Tá, agora eu vou focar Agora eu vou try hardar Pô, eu acho que era pra eu estar usando o bumerangue, né, mano Mas não dá pra usar, infelizmente Cara, sem o bumerangue vai ser foda Vou tentar usar depois, né Pela usar aqui o ataque do titan Calma, calma, calma Ok Não dá, mano Vou tentar usar o bumerangue de novo Se não der, acabou, né Tá, tá Mano, a mira não vai, tá ligado É, a mira não parte Ok Tem que mexer muito o mal É, não vai prestar, né Pera aí, eu vou botar a faquinha, véi Agora sim a última Vamos lá Se não der, meu filho Vou ter que esperar o Vitor atualizar o jogo Tirar os bugs Aí eu trago mais um vídeo, né Se vocês quiserem aí Pera, pera Ok, calma Calma, ok Ok, tá indo Tá indo Tá indo Vamos Vamos Vai Vamos, vamos Confia Confia Calma Ai, deu, beleza Ai, brincado, papai Maluco Foi foda isso aqui, mano Tá, agora vai ser um bot Deixa eu ver ele Ela está aqui Boa sorte Você vai precisar passarinho Ok Bruxa da floresta Que que é isso, véi Eu acho que era pra ter o bumerangue, inclusive, né Aí vamos ver ela aí Tá, como é que eu vou bater nela Ah, tá aqui Bate nela então Não foi Bate de novo Tomei Pera aí, pera aí Bate de novo Ah, tá Agora foi Ok, tomei Tá Pega outra vez mecânica, né, cara Pera lá Ok Nossa Pera aí, véi Calma, tá Tá, isso aí vai fazer o que? Vamos ver, tá Só eu pular Ok, bate Não foi Ok, bati agora Calma Calma Segura Segura Ok Mano, eu vou precisar do bumerangue, cara Isso não vai adiantar Pera Se bem que dá até pra eu ganhar Mas vai demorar muito, né Calma, calma Ó, ok Ok Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ok Bate, não foi Bate de novo Isso Calma Ai, tomei, mano É, mano Eu vou precisar aqui do bumerangue ainda Que não tem como usar Mas fica pro próximo vídeo Que vocês queiram ainda, mano E também depende do Vito Tirar esses bugs aí, né Mas enfim, mano Espero que vocês tenham gostado Um joguinho até que interessante Vocês viram ainda, mano O que eu acho que eu não gostei Foi os bugs, né Acho que é meio óbvio, né Mas cara, é um jogo muito da hora É bem bonitinho, né, mano Tem vários itens pra você pegar Vários bosses com várias mecânicas diferentes E as fases também, né, cara Tudo muito bem detalhado Recomendo aí, mano Mas tem esses bugs aí chatinhos, né Mas enfim, mano Acho que é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou e quer mais vídeos Deixe seu like aqui embaixo Se inscreve para receber os próximos vídeos Se inscreve para receber os próximos vídeos Se inscreve para receber os próximos vídeos Valeu!